Boa parte dos projetos nas empresas brasileiras sofre atrasos em relação ao cronograma inicialmente previsto. A causa principal é a má administração de tempo por parte das pessoas envolvidas, principalmente os líderes. Por isso, a administração do tempo é um tema crucial para a liderança. Saber trabalhar estabelecendo prioridades é fundamental não apenas para melhorar sua performance e evitar atrasos nas entregas, mas também é útil para reter bons profissionais nas suas equipes. Nesse episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai falar sobre gestão de tempo e trazer algumas dicas para você de como se superar nesse quesito e os principais desafios do trabalho no mundo moderno. Para bater esse papo com a gente, a gente recebe hoje o Alan Pimenta, executivo, professor e mentor que há 22 anos conduz times de alta performance, provando, aliás, provocando líderes a se transformarem todos os dias diretamente do campo de batalha em grandes empresas como Ambev, Inglesa e Natura, onde ele atuou por 15 anos. Ele também é LinkedIn Top Voice e Podcaster, nosso colega aqui de podcast, no Papo de Líder. Alan, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, olá, muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar por aqui e falar com essa galera, com os Insiders. Muito feliz mesmo, para mim é uma alegria, obrigado. Para nós também, Alan, para começar, já vou te perguntar, em algum momento, a gestão de tempo já foi um desafio para você? Você parece assim, tão organizado, que sabe ali, gerenciar o seu tempo, os seus recursos, o tempo que a gente diz que é o recurso mais valioso, que não volta. Você já teve algum tipo de dificuldade, de desafio, durante a época que você foi líder para lidar com esse quesito? Eu queria que você exemplificasse aqui para os Insiders, para mim e para os meninos que daqui a pouco vão estar aqui com a gente. Sim, sim. E o fato assim, falar, você é organizado, se você perguntar para minha mãe, ela vai dizer que não, você está louca. Isso não é uma verdade, sabe? Eu estou há 22 anos liderando outros líderes, na verdade, estou no campo de batalha até hoje, estou na Natura, já fazem 15 anos, então, eu fico aqui com essa vida dupla, né, de manhã, de manhã, claro que quente, a noite superou, né? Então, minha vida de podcaster, ela vem acompanhando essa trajetória nos últimos quatro anos. Mas, na verdade, há uns oito, oito anos atrás, ou melhor, quase dez anos atrás, eu tinha uma vida bem desregrada, sabe? Na época, eu morava no Rio de Janeiro, já trabalhando na Natura, e assumindo uma série de responsabilidades e muito focado no trabalho, eu fui descuidando, aos poucos, das outras partes, sabe? Minha vida social desandou, minha vida física, o meu físico desandou, eu estava engordando, eu não tinha hora para almoçar, não tinha hora para fazer nada, eu acordava muito cedo e ia para o trabalho e voltava do trabalho e ia para casa, quase ficava trabalhando em casa até muito tarde, quase não dormia, eu precisei recorrer a uma terapia, precisei repensar meus hábitos, repensar minha rotina, porque eu cheguei à conclusão de que, sim, se o dia tivesse 48 horas, eu iria ocupar as 48 horas com o trabalho. E quando eu falo que eu dormia pouco, era coisa do tipo assim, dormia duas, três horas por noite, durante oito meses seguidos, né? E ia no médico e falava, ah, mas você não sente sono durante o dia? Não, não sinto, tá tudo ok. Falei, não, não pode, tá ok, tem alguma coisa de errado. Aí, na época, eu comecei a estudar algumas técnicas de produtividade, eu entendi que o meu jeito de atuar, se eu não tivesse organização, eu ia me perder, acho que a desorganização era a raiz da maior parte dos problemas, e eu precisei tomar essa rédea, sabe? E realmente puxar pra mim essa responsabilidade, eliminar algumas coisas, repensar a forma de fazer, e a partir dali, acho que as coisas todas caminharam de uma forma muito mais fluida, sabe? De resultados vindo melhores, das pessoas conectando mais, eu conseguindo ter qualidade de vida, emagrecendo, dando uma melhorada em todos os meus indicadores de saúde também, pra mim foi transformador. E hoje eu consigo ter essa vida de executivo, cuido de uma equipe de 15 gerentes, com bastante problema no dia a dia pra resolver, e ainda conduzindo esse trabalho na rede social, né? Trabalhando principalmente no LinkedIn, no Instagram, colocando podcast no ar todo santo dia. Então, hoje, com essa organização, eu consigo fazer tudo isso, e ainda ter minha vida em família aqui, ter os cuidados que têm que ser tomados dessas partes principais da vida, né? Então, sim, já foi um problema sério. E hoje já tá bem mais organizado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida bem tranquila, apesar de fazer muita coisa. Olha, Alain, a gente aqui compartilha um pouco disso que você falou, principalmente no quesito de publicar podcast todo dia. A gente sabe o quanto é desafiador, como diria Clayton Lúcio. É, não é fácil. E se a gente não tiver essa gestão de tempo, fica mais difícil ainda, né? Mas, já que eu mencionei os meninos, vou chamar os aqui para compor a mesa com a gente. Primeiro, ele, que é o senhor organização em pessoa. A pessoa, assim, que fala que a gente tem que chegar sempre, no mínimo, 10 ou 15 minutos antes nos compromissos. Ele é muito disciplinado com isso. E ele disciplinou o nosso outro sócio aqui, que nós chamaremos depois. O nosso outro host, que tá, sim, o orgulho de titia. Acordando seis da manhã, com as galinhas, tomando café da Xuxa. Como diria a Fábio Oliveira, que vai vir agora, nas asas dos pombos de Oz aqui, adentrar a nossa conversa. Então, já que eu já introduzi ele aqui na apresentação. Fábio Oliveira, você é um exemplo de pontualidade, não é mesmo? Você ensinou ele. Vou chamá-lo aqui, ó. Já vou fazer hoje diferente. Ele, Clayton Lúcio. Clayton Lúcio. Nem tanto, ó. Cheguei atrasado hoje aqui para gravar. Foi péssimo. Eu, assim, eu não gosto de chegar atrasado em nada. Sempre me programo. Mas entrou uma ligação na hora e eu resolvi atender. Não deveria ter atendido e ter gerido melhor o meu tempo. O que você acha disso, Clayton Lúcio? A gente tem que dizer não algumas vezes para gerenciar melhor o tempo. O que você acha disso? Olha, esse tema dizer não é importantíssimo, né? Eu acho que o grande mal, acho que do brasileiro em geral, é não saber dizer não para algumas coisas. E aí o tempo acaba sendo prejudicado, né, Fábio? Será que o nosso convidado compartilha disso com a gente? Será que dizer não é importante, Alain? Eu diria que é essencial, né? Quando eu estou dizendo sim para qualquer coisa, eu estou dizendo não para um monte de coisas que eu escolhi antes, né? E aí acho que é muito fruto da gente, esse nosso jeito brasileiro, da gente querer ser amado, querer ser o tempo inteiro, não ficar mal com ninguém, a gente vai aceitando tudo. No final das contas, a gente não é nem amado, nem entregue o que a gente tem que fazer. A gente não consegue atingir as pessoas, entregar para elas o que elas merecem, né? Porque eu me sobrecarrego. Então, é básico. E é o mais difícil. E ao mesmo tempo, mais fácil. Exatamente, Alain. Acho que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, e normalmente a gente usa como se fosse o mais abundante, né? E passa por essa história também de não saber dizer não. A Bárbara falou que eu sou uma pessoa, entre aspas, indisciplinada. Realmente, né? Eu não trabalhava muito tempo no mundo corporativo, então, cara, eu fazia meus horários, eu era uma pessoa assim, sabe? Zen, vivia de minha arte. Mas aí quando eu comecei a trabalhar com esses dois loucos aqui no Série Cast, eu tive que começar a me policiar. E, cara, voltando a falar sobre dizer não, é muito engraçado, né? Que a Bárbara falou que agora eu acordo seis horas da manhã, e realmente eu acordo. Mas para me acordar seis horas da manhã, eu tive que dizer não uma porrada de coisa. Então, tipo, não para seriado, não para ficar enrolando no WhatsApp, no Instagram, porque se a gente for ver as redes sociais, a gente fica zapeando ali horas e horas e nem percebe. Mas vamos lá. Eu queria começar, Alon, te fazer uma pergunta assim, também uma provocação, né? Por que a gestão de tempo é um dos maiores desafios na liderança moderna? E a provocação é a seguinte, seria por causa da insegurança dos líderes atualmente, que acaba, através dessa insegurança, centralizando muitos cargos, e muitas obrigações neles, e não delegando as tarefas para as outras pessoas? Seriam essas duas coisas que realmente dificultam a gestão de tempo? Sabe, Cleiton, eu acho que é muito difícil traçar uma causa raiz, sabe? E eu sempre brinco que os problemas simples do mundo, eles já foram todos resolvidos, e recentemente eles têm sido todos delegados para robôs. Sobrou para a gente o complexo, sobraram as bombas para a gente resolver, e este é um deles. Porque, assim, tem essa questão do delegar, que aí parte dessa insegurança, tipo assim, se eu estou delegando, eu estou delegando poder, eu estou delegando importância, eu estou delegando um monte de outras coisas. Então, tem muito líder centralizando, exatamente por medo de perder espaço. Tem uma questão, que nem você estava falando aí, dos APAs, redes sociais. A gente está sendo bombardeado de estímulos o tempo inteiro. Então, do ladinho aqui da gestão de tempo, porque eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o Fábio, a Bá, todo mundo tem 24 horas. Isso não tem como a gente fugir, não tem plano de ação que vá mudar esse ponto. Agora, eu posso melhorar como que eu uso essas horas, olhando outros fatores que estão amarradinhos ali, que é a gestão, além da gestão do tempo, a gestão da tensão, a gestão do foco, a gestão da emoção. Então, eu posso estar mais inteiro. Então, hoje, a gente está muito pouco inteiro em tudo. Então, as coisas, elas que seriam feitas com muita agilidade, e agilidade é diferente de pressa, a gente acaba fazendo muito, com a cabeça muito voada, olhando um monte de coisa, sendo interrompido o tempo inteiro, tendo que falar sim para um monte de gente que eu quero que me amem no meio do caminho. E aí, as coisas não são concluídas. As coisas não rendem, não rendem, não rendem. Então, é fruto, sim, dessa insegurança, que, mais do que nunca, como está tudo incerto, eu não sei exatamente onde é que eu vou estar amanhã, onde que o mundo vai estar amanhã, o que que o Putin vai resolver amanhã, que pandemia que vai aparecer depois de amanhã. Então, está tudo incerto, então, tem que me agarrar a tudo. Aí, eu me perco. Porque é tanta coisa que falta foco, falta prioridade, e aí não tem 24 horas que dê para ninguém mesmo. Que a gente acaba que não sabe nem como que esse tempo está vazando pelos nossos dedos, porque eu estou lá, se apinhando na rede social, quando eu vejo que passaram duas horas. Porque eu quero estar por dentro, porque eu não quero perder nada. Se eu olhar para a rede social, eu não sei o que está acontecendo, e alguém vai me perguntar de alguma coisa, e eu estou por fora. E ninguém quer estar por fora. Você matou uma boa charada. As redes sociais hoje são um dos maiores vilões da perda de tempo. Eu mesmo aqui, muitas vezes, estou trabalhando, escrevendo algum texto, planejando alguma ação, e me pego pegando o WhatsApp já para responder na hora. Eu estou tentando me controlar. Eu acho que é um exercício que eu tenho que fazer diariamente. Eu já quero responder na hora que a pessoa manda. E não, gente, é falar não também para a mensagem do WhatsApp, talvez colocar até no modo avião o celular, enquanto você está criando alguma coisa. E eu tenho tentado fazer isso em blocos de horas, pelo menos uma hora, fechado o WhatsApp, e produzir. Tenho notado que a produtividade tem aumentado. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, que é aquela pergunta de um milhão de dólares. A gente nem vai falar em um milhão de reais. Está certo que o dólar está caindo, mas... Não, pode ser em reais. É isso mesmo, eu passo o Pix no final, não tem problema. Pode ser, né? Que é uma pergunta que ela vai englobar. É um curso essa pergunta, mas se você puder resumir. Quais as dicas você daria para o líder planejar as suas ações, distribuir as tarefas para o time, e levar os limites de entrega para cada um, e além disso, acompanhar cada resultado? Essa pergunta dá um curso, eu sei, mas eu sei que você também vai conseguir resumir ela. Olha, Fábio, tentando resumir algo que, como você trouxe, é bem complexo, e dar um curso, não, dar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado aí. Acho que o primeiro ponto é cada um descobrir o seu jeito, sabe? Acho que o primeiro passo, tem um monte de técnica, e um monte de técnica que funciona muito. Eu conheci, por exemplo, o GTD, que é uma técnica de produtividade que mudou a minha vida. Hoje eu aplico igualzinho, está lá no livro do David Allen, do jeito que ele ensina. Óbvio que não, eu apliquei o padrão, entendi como é que funcionava e ajustei para o meu jeito. Minha esposa olha para a minha agenda aqui, cheio de quadradinha, e fala, Deus me livre, isso é uma prisão para mim. Para mim funciona, para ela não. Então, acho que o primeiro passo é entender como eu funciono, para, então, eu conseguir organizar da minha forma. Tem gente que vai se organizar por bloco de tempo, tem gente que vai se organizar hora a hora, e escolher uma técnica para ir testando, e vai testando técnica a técnica. Hoje eu uso ainda bastante o GTD do meu jeitão, eu uso bastante o Pomodoro, que é uma técnica de foco, nem se falou, desliga o celular, coloca lá no avião e foca no que está fazendo, e depois você foca em outra coisa. Escolheu a técnica, entendi o que é que funciona para mim. Segundo ponto, né? Eu sou líder, agora eu tenho que combinar com os russos, eu tenho que chamar minha equipe e combinar o jogo. Quais são os processos que a gente vai seguir? Quais são as prioridades que a gente vai seguir? Para onde que a gente tem que olhar? Porque também, uma das coisas nesse nosso mundo pós-digital que a gente está vivendo é que a palavra prioridade já perdeu sentido há muito tempo, né? Eu já anotei numa reunião, em uma reunião de quatro horas, 18 coisas foram faladas com isso é prioridade. No final eu falei, gente, nós precisamos inventar um outro nome, prioridade não dá mais, são 18, não tem prioridade. Então, assim, e aí trazer para o time o que é construir junto e escolher. Falar, é isso que a gente vai olhar. O resto dá para olhar? Sim, mas não é prioridade. É para aqui que é o foco, os nossos processos vão ser esses, é assim que a gente vai combinar de conversar de tempo em tempo, nossas reuniões vão funcionar de tal jeito. Combinar o jogo com muita clareza, sabe? Acho que esse segundo ponto é um dos que mais desgasta emocionalmente e também o tempo do time que é... Ninguém sabe para onde que tem que ir, por quê? Porque o líder acha que falou. Porque para ele é óbvio, para o outro não é óbvio. Aí você tem que ficar tendo retrabalho, tem que gerenciar conflito desnecessário, enquanto deveria estar focado na solução. E acho que o terceiro e último, para poder ficar em três aqui, né? Senão o curso vai demorar quatro anos, é a gente entender que a gente não é só trabalho. E também as pessoas da nossa equipe não são só trabalho, né? Eu entender, e foi isso que eu precisei entender lá quando eu comentei, quando lá no Rio de Janeiro eu estava com a vida bem desconectada, entender que eu vou funcionar melhor se eu conseguir equilibrar os papéis que eu tenho. Quais são os papéis? Eu tenho família, eu sou marido, eu tenho que cuidar do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual, todos os pedaços que eu tenho. Se eu cuidar só do profissional, ele vai ficar tão desbalanceado que nem o profissional vai ser entregue. Então, aquele líder que fala assim, acabei de ser promovido e vou focar 100% na carreira porque eu quero ser promovido de novo e eu quero mostrar que não erraram na minha promoção. Provavelmente isso vai durar uns dois, três meses, porque ele não vai aguentar. O burnout vem, ele começa a não ter mais repertório de coisa nova porque ele não está olhando para mais nada além do trabalho. Então, três coisinhas. Escolher uma técnica que seja, para mim, segundo, olhar para o time, combinar o jogo e dar clareza para o time e terceiro, entender que eu preciso equilibrar todas as áreas da minha vida, senão o carro capota. E capota mesmo. Eu tenho visto gente capotando todo dia, sabe? E alguns bem feios. Alan, para esse carro não capotar e a gente fazer um break na nossa pausa, eu queria fazer agora para você a nossa pergunta coringa. Para quem não está assistindo, a gente só está ouvindo a gente, o Alan está em um ambiente, que é o escritório, acredito eu, da casa dele, onde tem uma estante cheia de livros com vários objetos. Entre eles tem um soldado inglês, temos um Yoshi, temos um, parece um Fusca amarelinho, ali atrás, temos umas plantinhas. Tem várias coisas. Eu queria pedir para você, Alan, escolher um desses objetos ou um desses livros e explicar a história dele para a gente. Ou, se for o livro, no caso, o porquê que ele marcou tanto você. Então, vou escolher um que tem bastante a ver com o nosso papo, porque ele está aqui por perto. Este tomatinho aqui. É um timer de cozinha comum. O que ele faz? Por que ele representa? Eu uso ele como timer? Não, eu tenho um celular e eu estou no século XXI. Não preciso mais usar um timer que às vezes trava no meio do caminho. Mas ele me ensinou uma técnica que para mim funcionou muito, que é a técnica do Pomodoro. Por que para mim isso faz muita diferença? Eu, depois de uma certa idade, eu entendi que eu tenho déficit de atenção. Quando eu era criança, isso não era diagnosticado. Eu tenho 44 anos. Na época, eu só era uma criança voada. Uma criança que eu entendia bem as coisas. E eu sempre achei que eu não tinha isso porque eu ia bem na escola. Que é um mito de que todo TDAH não vai bem na escola. Então, eu tenho naturalmente a cabeça muito voada. Eu me distraio facilmente. E o Pomodoro é uma técnica que você vai marcar ali 25 minutos que você não vai fazer mais nada. Mais nada. Eu vou desligar o avião no meu celular. Eu vou trancar a porta aqui do meu escritório. E sim, aqui é o escritório que eu produzo. Eu brinco, que é a minha estação de bem-aventurança. Eu entro aqui 7 horas da manhã depois que eu já dei uma corrida e vou abrir essa porta aqui de novo. Às vezes às 18. Hoje vai até mais tarde um pouquinho porque nós estamos fazendo a gravação. e depois eu vou dar uma aula toda quarta-feira à noite. Eu dou uma aula aberta no LinkedIn, no YouTube também. Então, esses dias vai até um pouco mais tarde. Mas, em geral, 5h30, 6h eu abro aquela porta e largo o que eu produzi aqui dentro ou aqui dentro. Amanhã cedo eu volto. Então, eu precisei ter esses momentos de foco total. Eu olho para o que eu estou fazendo agora. O que eu vou fazer depois? Não faço a mínima ideia. A hora que eu terminar, eu olho. Eu precisei fazer isso. Para mim, para o meu jeito. Eu falei, primeira coisa, procure o seu jeito. Para o meu jeito, me ajudou a organizar muito porque eu perdia muito tempo pulando de uma coisa para a outra. Se multitarefa não funciona para ninguém, para mim é pior de todos. Porque eu me perco em todas as coisas que eu estou fazendo. Então, o meu objeto é esse tomatinho aqui que é mais simbólico mesmo porque essa técnica, para mim, faz muita diferença. você sabe? Poxa, sensacional, Alain, que legal. Meu, a pergunta que eu queria fazer, ela parece simples, mas eu acho que é bem complexa, que é a seguinte, como o líder, ele pode elencar melhor as suas prioridades para os projetos serem entregues no prazo? Eu pergunto isso, pode parecer fácil, mas assim, definir prioridades é um assunto extremamente desafiador. eu já me peguei, por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha agenda da semana, passando horas e horas elaborando ela e pensando o que é prioridade e o que não é. Então, eu queria que você passe um pouquinho, Alan. É, Cleiton, não é algo difícil não, sabe? Não é algo fácil, na verdade. Porque é o seguinte, a gente tem uma naturalidade biológica da gente querer fazer aquilo que a gente já faz com mais facilidade, aquilo que a gente já domina, e nem sempre aquilo é o que vai fazer, vai mudar o resultado, vai gerar a transformação que você precisa. Então, acho que para elencar prioridade tem dois grandes caminhos, tá? O primeiro deles é de entender os problemas que precisam ser solucionados, as metas que estão sendo perseguidas e entender a causa delas. É ali que a gente deveria concentrar esforços. Às vezes a gente gasta muito tempo e muita energia trabalhando no efeito dos problemas e ele continua lá. Mergulhar na causa, e por isso que às vezes é importante conhecer as técnicas, né? Às vezes usar um PDCA ou algum filhote de PDCA que tem um monte por aí, a gente entender o problema lá na raiz, por quê do porquê do porquê. Faz pergunta, antes de chegar no problema, pergunta por quê. Não para no primeiro, vai até no quinto porquê para chegar lá no fundo. Peguei as causas dos problemas, agora é a hora de negociar, que é o segundo pedaço também que muito líder erra. E acha que negociar é só negociar com o chefe do chefe, né? Eu negociar com o meu chefe e depois mandar a minha equipe fazer. Isso não funciona também. Eu preciso negociar com o meu gestor, ver se aquelas prioridades que eu escolhi fazem sentido. Nas prioridades da semana que vão ser desdobramento de prioridade de mês, de ano, é mais fácil. Então, por exemplo, não precisa falar com ele toda semana. Já está combinado, eu só estou desdobrando aquilo, né? Agora, com a minha equipe é o principal, porque são eles que vão fazer. O líder, ele vai obter resultado sempre pelo esforço do outro, pelo engajamento do outro. E aí, se as pessoas não entendem que aquela prioridade é uma prioridade dela também, ela não vai fazer para jogar, ela não vai jogar para ganhar. Eu vou fazer para o meu chefe que mandou e eu vou mostrar para ele que a escolha dele não foi boa. Às vezes, vai se esforçar até para não dar errado, para não dar certo. Porque não foi combinado, não foi construído junto. Quando a gente constrói junto, a gente abre essa análise de causa e vamos escolher o que a gente vai fazer, vou lá negociar e volto e falo assim, consegui, o plano que vocês fizeram é o que a gente vai seguir, as coisas caminham. E aí, na hora que aparecer alguma coisa que não era prioridade e que alguém está cobrando, olha, isso aqui não está legal. Fala assim, opa, está combinado que eu não estou olhando para isso agora. Daqui seis meses, volte aqui. Não faça da sua prioridade a minha prioridade. Acho que é uma frase que, às vezes, se eu falar, eu sou agressivo, mas a gente precisa praticar ela no dia a dia. Toda hora que eu paro o que eu estou fazendo, que é importante para mim, para atender uma ligação do Cleiton, uma ligação do Fábio, pedindo alguma coisa e eu não falo não, eu estou dizendo até para o meu subconsciente, ele fala assim, a sua agenda não é tão importante assim, você parou para atender qualquer coisa que te pediram. E aí, todo mundo começa a olhar e fala assim, não, o Alan, ele não leva a sério aquilo que ele escolheu, porque toda hora ele para para fazer outra coisa, né? E aí, nessa busca que a gente estava falando de ser amado, de ser, do que vão pensar de mim, eu passo a não ser respeitado. E aí, perdeu tudo, não adianta, não tem agenda, não tem prioridade, que dura mesmo. Então, acho que seria por aí, negociar, entender as causas e negociar bem com as pessoas e depois do combinado, cumprir o combinado, né? Acho que é o caminho, na minha visão. Alan, ainda falando em priorização, a gente sabe que a tecnologia, ela nos auxilia muito, joga muito a nosso favor com relação à organização do tempo. Você falou aí da técnica, na técnica Pomodoro, tem aplicativos que auxiliam você a utilizar a técnica Pomodoro, que é incrível, mas a gente tem outras técnicas não tão tecnológicas, como, por exemplo, o Excel, já funciona bem, a pessoa se adapta, ou utilizar sistemas como o Trello, né? Tem muita gente utilizando hoje o Trello para se organizar nas tarefas rotineiras. Uma agenda, nem que seja de papel, mas a gente tem várias agendas disponíveis aí na internet, Google Agenda, totalmente gratuitos, mas eu queria saber de você quais são os métodos e ferramentas que você acredita que são mais efetivas para a gestão de tempo e delegação de tarefas para os membros do time. O que facilita no teu dia a dia? Olha, Fábio, a gente tem tanta ferramenta que às vezes a gente se perde com elas, né? Hoje, o que eu estou utilizando? Depois de experimentar quinhentas coisas, o que eu uso que funciona efetivamente? Com a minha equipe da Natura, eu uso o pacotão na Microsoft, que tudo se conversa, as buscas são muito simples, o Outlook, eu consigo organizar o Outlook para ele trabalhar quase que automaticamente organizando as minhas mensagens para mim, então na hora que eu paro para ler e-mail, eu consigo ser muito mais eficiente. Delegação de tarefa, a gente acaba fazendo via Outlook e Teams, a gente consegue ir trocando e delegando, então funciona muito bem como plataforma de comunicação, eu uso, eu aplico o método GTD por um dentro do Outlook, usando pastas e usando categorizações, então quando a gente abraça uma ferramenta, a gente tem a oportunidade de entender ela a fundo e aplicar. No meu trabalho aqui da rede social, trabalha basicamente, eu, a Débora, que é minha esposa e minha sócia, e o Guilherme, que nos ajuda aqui com todo o processo. nós estamos começando a experimentar o ClickUp, que é um aplicativo que eu não conhecia, que, pelo que eu entendi, ainda estou aprendendo a usá-lo, ele é um trelo melhorado. Por que eu não estou usando as outras ferramentas com eles também? Porque a gente está experimentando uma coisa mais visual e mais simples, porque a Microsoft é muito completa, mas tem uma curva de aprendizado maior, eu imagino que vai ser mais simples essa gestão do dia a dia, em termos de gestão de tarefas. Como eu trabalho na Natura, como equipe comercial, não tem tanta tarefa, tem mais acompanhamentos e tendências de problemas mesmo, sabe? Eu não tenho um projeto que tem uma tarefa que depende de outra, é um pouco menos complexo nesse sentido, Microsoft funciona melhor. Então, eu estou com esses dois ambientes, pensando no Clark Kent e no Super Homem aqui, como eu estou gerenciando. Mas, eu tive que enxugar para poder conseguir maior eficiência. Teve uma época que eu estava usando muita coisa, já experimentei trelo, já experimentei Slack, já experimentei um monte de coisa. Afinal das contas, voltei lá para o pacotão básico da Microsoft e no dia a dia aqui, estou experimentando agora, então não posso dizer muito ainda, porque estou usando tem pouco tempo o ClickUp. Ele parece bem interessante. Alain, agora falando em desafios no sentido de super-heróis, do super-heróis, você falou aqui do super-homem, do Clark Kent, queria saber qual que é o grande desafio, qual é a grande dor do seu mercado? Olha, vou pegar aqui os meus dois papéis, então. Quando eu penso no meu mercado aqui, mercado de cosméticos, onde eu estou trabalhando aqui mais diretamente com a minha equipe no dia a dia, o desafio é continuar crescendo e ser flexível como o mundo exige. Eu estou numa multinacional enorme, hoje a Nature & Co. é dona de marcas como Avon, como The Body Shop, Azo, então está espalhado no mundo inteiro e a gente, como tudo que é grande, às vezes tem muita dificuldade de se deslocar e de se movimentar e de se ajustar. Então, acho que o grande desafio é não perder o timing das coisas e continuar se fazendo relevante, continuar se fazendo inovador nesse sentido. E eu como equipe, que é uma equipe da área comercial e a gente está fazendo isso acontecer no dia a dia é manter todo mundo conectado e todo mundo atualizado. Eu comando diretamente 15 gerentes e indiretamente 35 mil consultoras e fazer todas essas inovações chegarem para 35 mil consultoras é um desafio enorme todo santo dia. Olhando para o meu trabalho no digital, que está tomando um rumo, uma direção legalzinha, acho que o grande desafio é se fazer relevante num mar de tanto ruído. Então, por exemplo, eu falo bastante de liderança, falo bastante de produtividade, falo de desenvolvimento pessoal, só que cada um desses assuntos tem 200 pessoas falando. Por que eles vão parar para me ouvir? Se eu chegar, botar um terninho aqui e começar a falar igual, usando os mesmos jargões, repetindo o que está escrito lá no livro do Peter Drucker, chato para cacete, ninguém vai querer parar. Eu preciso trazer qual é o meu diferencial da grande maioria que as pessoas estão falando sobre liderança. Eu estou lá no dia a dia, vou dar uma aula agora à noite falando de gestão de processos para contar coisas que eu estou fazendo hoje de manhã, para contar coisas que eu comentei na minha reunião ontem com a minha equipe. Então, eu estou trazendo o dia a dia. Claro que eu leio para caramba porque eu gosto, eu consigo encaixar isso na minha rotina, porque eu me organizo, eu tenho uma boa gestão de tempo, então leitura e autodesenvolvimento para mim é uma prioridade, mas como que eu consigo conectar tudo isso e as pessoas pararem para ouvir e falar isso faz sentido, vou mudar meu jeito de fazer. Eu estou nessa para provocar as pessoas a fazerem diferente. Se eu for fazer igual, não preciso perder meu tempo. Para mim é bem mais legal ficar ali assistindo Netflix com a Débora do que ficar fazendo uma aula para ninguém me ouvir e amanhã cedo só continuar fazendo tudo igual. Para mim não serve. minhas contas quem paga é a Natura, não é esse trabalho do meu do digital ainda, sabe? Ele pode ajudar, já vem entrando algumas coisas, já vem produzindo bons frutos, mas eu não entrei nisso para isso e a transformação que para mim faz sentido. Então eu estou equilibrando, os grandes desafios então são esses, no digital é que as pessoas parem, ouçam e falam assim, isso faz sentido. Não, pelo menos falam assim, eu acho que isso é besteira por causa disso, vamos conversar e vamos chegar em algo diferente, talvez melhor do que eu tenho, melhor do que você tem e a gente chega em algo que vai fazer a diferença para as pessoas mesmo. É isso que eu acredito, sabe? Ah, Lama, ele fala de Netflix que eu estou correndo já. mesmo ali, meu Deus, você clicou, você já perdeu duas horas, só de clicar ali já para ver alguma coisa, meu Deus do céu. E é interessante você ver duas horas de Netflix, não necessariamente de filme ou de série, você fica lá zapeando na Netflix por duas horas. Quem nunca, enquanto está comendo, se foi parando o almoço, se foi parando para comer, foi, ah, vou procurar alguma coisa aqui para assistir enquanto eu almoço. É isso. Você vai dando uma agafada e procurando, dando uma agafada e procurando. Quando você vir, você já terminou de comer e você não viu nada. Nada, exatamente. Realmente, a comunicação tem que ser atualizada, atual. Então, você pode ensinar sem conceitos para as pessoas, mas de maneira atualizada, mas ela tem que ser humanizada para ser atraente, né? E isso é o grande desafio do comunicador hoje em dia, né? Humanizar a comunicação, ser divertida e ainda assim entregar conteúdo. Cara, está ficando desafiador, mas é bom. Cada dia mais. Continuando, eu queria saber o seguinte, com toda a sua experiência que você adquiriu durante a sua vida corporativa, se você pudesse resumir toda essa experiência em apenas um conselho, qual seria esse conselho que você daria para uma pessoa que você deseja bem no mundo corporativo? Pode ser o melhor amigo, alguém que você quer que tenha sucesso. Mas qual o conselho? Com toda a sua experiência que você tem no mundo corporativo, qual seria esse conselho? Pode ser uma palavra? Pode. Ouça, ouça. Só isso. Só isso. Se as pessoas ouvissem, elas entenderiam o que o outro está pedindo. Se as pessoas ouvissem, elas entenderiam que o outro que está na minha frente é diferente de mim. Se as pessoas ouvissem, eles entenderiam que mesmo as pessoas que aparentemente são mais simples têm muito para oferecer. Se as pessoas se ouvissem, elas conseguiriam conectar a metade que eu tenho da resposta do problema com a metade da resposta do problema que o outro tem. Só que ninguém para para ouvir, porque está todo mundo com a cabeça baixa, ou olhando para o celular, olhando para o próprio umbigo. E a hora que o outro começa a falar, o outro está preocupado com o que ele vai falar em seguida, como é que ele vai mostrar que a ideia dele é melhor do que a do outro. Então, não precisa de um grande conselho, é só uma palavra. Ouça. Ouça. A chamada escutativa, que todo mundo fala, mas quase ninguém exerce, exercita a escutativa. Tão mais no mundo corporativo, tão disputado, tão competitivo. Alan, a gente agora entra em uma pergunta agora, um pouco para conhecer um pouco mais sobre você. É uma pergunta clássica aqui do InsiderCast, que a gente quer saber o que está por trás do seu perfil do LinkedIn ou do seu currículo, que pouca gente vê. Todo mundo vê o Alan, top voice, LinkedIn, produtor de conteúdo, líder, gestor da Natura, multinacional, um executivo de sucesso, um produtor de conteúdo de sucesso, mas poucos olham o Alan, o que ele fez para chegar onde ele chegou. Por isso, a pergunta é a seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais que fizeram você chegar aonde você chegou? Eu sei que você quer chegar ainda mais, mas conta para a gente para a gente aprender um pouquinho na sua jornada. Olha, Fábio, quando eu penso na minha jornada, durante todo esse caminho, eu tive muita dificuldade de me fazer ser entendido. Às vezes, eu sempre com a cabeça conectada em milhões de coisas ao mesmo tempo, eu ficava em umas conexões meio improváveis, e aí eu falava, as pessoas não entendiam, eu ficava bravo, e às vezes eu brigava, às vezes eu arrumava confusão, e aí nesse meio do caminho, eu percebi que primeiro eu precisava parar, me entender, organizar a minha ideia, respirar e colocar para fora, sabe? E aí eu não falo que foi um desafio vencido, sabe? Porque é um desafio de todo dia, que às vezes a gente acha que para o outro é simples entender aquilo que a gente está falando, mas ele não está dentro da minha cabeça. E aí quando eu percebo, eu já despejei tudo de uma forma torta, e o que era para ser uma geração de valor, virou uma geração de confusão. E às vezes eu me percebo arrumando confusão por não organizar antes de colocar para fora. Então, para mim, um grande desafio sempre foi esse, e aí extrapola, o trabalho extrapola a forma que eu vou construindo aqui o meu trabalho, o meu podcast aqui, que já vai para mais de 400 episódios. Às vezes eu solto um episódio, que eu solto todo dia, e eu precisei me organizar de um jeito que eu grave e boto para rodar sem muita edição e sem muita inventação sem muita cortação, quando depois que eu publiquei eu falo assim, putz, saiu torto. Não está bem, já teve podcast que eu observou, hoje eu vim explicar o de ontem. E às vezes no dia a dia, eu vou fazendo isso com a minha família, às vezes eu vou fazendo com meus pais, às vezes eu vou fazendo, porque é isso de, às vezes, me atropelar nas ideias, sabe? Então, se eu olhar para a minha trajetória inteira, e aí não só profissional, de vida mesmo, eu acho que seria isso. É como, por mais que hoje eu esteja aqui, eu possa me dizer comunicador, né? Estou lá como uma das principais vozes do LinkedIn, então, eu tenho que assumir também a postura de um comunicador, e estou aqui conversando com vocês como um comunicador, a minha maior dificuldade é comunicação, porque essa comunicação do dia a dia, que às vezes, assim, é a comunicação de troca, né? Você fala, eu pego e devolvo, e devolvo, e a gente vai trocando, às vezes eu atropelo, nessas trocas, porque eu vou conectando umas coisas muito improváveis e fico bravo que o outro não entendeu, e eu preciso organizar antes, às vezes, de colocar. Esse é o meu grande desafio até hoje, né? E aí, não passar uma sensação de que eu sou agressivo, que eu sou egoísta, porque só o que eu olho está valendo a pena, mas às vezes eu só não consegui me fazer ser entendido, e aí volta no meu instinto e foi assim, putz, depois de 40 anos eu continuo não sendo entendido, dói. E aí essa dor acaba transparecendo na relação com o outro, e às vezes de uma forma que o outro entende como agressiva. Acho que esse é o principal ponto, lembrando aqui, sabe? E às vezes a nossa ansiedade de querer expor para o mundo essas conexões que vão passando pela nossa cabeça, esses links que às vezes a gente vê tanto sentido, a gente quer colocar para fora, mas a gente também tem que aprender como você está falando, né, Alana? De respira, calma, ouve, daqui a pouco você fala, até para não passar um ar de arrogância, de prepotência, né, de frustração, auto-frustração, né, justamente pelo que você está falando, às vezes a gente quer ser entendido, mas nem, às vezes nem a gente se entende, como é que o outro vai entender as nossas sinapses doidas, né? Exato. às vezes fazem muito sentido para a gente, mas para o outro ainda não faz, precisa de um caminho um pouco maior, né? Então, é, compartilha um pouco dessa nessa mesma dor, assim, é complexo. É complexo. E às vezes quem a gente está mais querendo ajudar é quem menos a gente entende, porque a gente está querendo ajudar tanto que a gente atropela o outro, não enxerga o outro, e aí ele é o que sai mais ofendido da história, que é o mais doido ainda, né? Exato. Ai, Alana, agora de novo sou eu, hoje que dou aqui as más notícias de que chegamos ao final do episódio já, passou muito rápido. Meninos, microfones abertos, por favor, para um, dois, três e... Ah... Não acredito, foi muito rápido. a gente priorizou tanto essa questão do tempo, a gente se organizou tanto aqui com o tempo, o Alan foi tão preciso nas respostas que ele passou muito rápido por aqui. tem que voltar. Vai ter que fazer uma parte dois aqui. Mas o Alan sabe que episódio bom é aquele episódio que fica à vontade de quero mais. É isso aí, verdade, verdade. Mas só agendar que estou de volta. Para mim o papo foi ótimo também. Se você ensinar que é Alan de volta, manda um recado para a gente, hein? Isso aí. Alan, então, para a gente se despedir hoje, neste episódio, nesta primeira parte, eu queria que pedia, então, para você deixar as suas redes sociais, né? Você quer LinkedIn, Top Voice, e também um recado para os nossos insiders. Vamos lá. O jeito mais fácil de me achar é alanpimenta.com.br, Alan com dois L's. Procurar o Alan Pimenta com dois L's, você vai me achar e vai achar o meu chará. Tem um chará, tem um outro Alan Pimenta falando de contabilidade, também dando aula, super competente na área dele. mas o que fala de liderança sou eu. E eu estou bem ativo, principalmente, no LinkedIn e no Instagram, tá? No Instagram, eu mostro um pouco mais do meu dia a dia. No LinkedIn, é onde eu consigo abrir mais conversas, que eu, geralmente, eu coloco lá minha provocação de manhã cedo, né? Que é um podcastzinho de três, quatro minutos. E aquela é só a abertura da porta para o vamos conversar. Vai lá que a gente vai conversar todo dia. Um pouquinho do que a gente viu aqui é um pouquinho do que rola no meu LinkedIn todo dia. E eu acho que o recado final é voltando até num dos nossos papos, numa das coisas lá do início, né? A gente está falando aqui de rede social. E lá no início a gente falou assim, pô, mas a rede social é um dos grandes vilões. Ela pode ser um grande vilão se a gente não tiver consciência do porquê que a gente está nela e o que que a gente está fazendo ali. Hoje a rede social é um dos ambientes que eu mais construo relação, é um dos ambientes que eu mais aprendo. Então, ali eu vejo alguém que eu admiro falando de um assunto, eu vou atrás daquele assunto, eu compro um livro, logo depois eu pego aquele livro, eu já vou lá que eu gostei, vou lá no final, vejo quais são as referências bibliográficas daquele autor, então um livro puxa o outro, quando vê eu já comprei um curso. Então, assim, é onde me abrem muitas janelas, mas porque eu estou lá com consciência, tem hora para entrar, tem hora para terminar, então eu consigo fazer dessa hora na rede social muito produtiva também. Então, estou aqui passando minhas redes sociais, mas não é para ser só mais um na timeline, é para poder achar que o que eu estou lá é para ajudar alguma coisa e sugiro que faça a mesma coisa. Se você entrou no Instagram para se divertir, para passar o tempo vendo coisas legais, coisas bonitas, pelo menos saiba que você está ali para aquilo e saiba o tempo que você vai dedicar aquilo e não só deixa o tempo rolar. Hoje em dia tem tanta possibilidade que matar o tempo é se matar, na minha visão é essa, sabe? Poxa, Alan, foi muito legal esse bate-papo, depois daqui eu já vou te adicionar lá, quero ser muito seu amigo, eu acho que deu muito match com a maneira de pensar, então é muito legal quando a gente encontra pessoas assim. Eu acho que o meu insight aqui foi parecido com o do começo do episódio, que é o seguinte, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, mas nós damos muito pouco valor para ele. E seja por insegurança, por medo, por indisciplina, nós temos que ter disciplina sim, porque para focar nas coisas que nós queremos e atingir os nossos propósitos, nós temos que ter uma gestão eficiente do tempo, sim. Então, como o Alan disse no final aí, matar o tempo é se matar realmente. E eu concordo com ele super quando a gente fala sobre redes sociais, né? Se você não tem um propósito, se você não faz as coisas com um propósito claro e definido, qualquer coisa que seja maravilhosa, como as redes sociais, como ter a oportunidade de fazer network, acaba perdendo o sentido. Então, se você não tem um propósito quando você entra numa rede social, seja para se divertir ou para ter conhecimento, você vai ficar ali zapeando o tempo todo. Então, Insider, faça tudo com muito propósito. Primeira coisa, busque o seu propósito, encontre o seu propósito, use o seu tempo e a sua energia para ir atrás dele, tá bom? Então, esse é o meu recado. Alan, muito obrigado. Bah, Fábio, muito obrigado. e agora eu deixo a bola com o Fábio. Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton. Se eu pudesse resumir esse grande episódio em uma frase, eu lembrei do grande José Saramago, escritor, poeta, dramaturgo português, que ele falou o seguinte, não tenha pressa, mas também não perca tempo. Acho que esse episódio pode ser resumido nessa frase do grande Saramago. muito obrigado, Cleiton, muito obrigado, Bah, muito obrigado, Alan, muito obrigado, Bah Rodrigues. Obrigada, Fá. Acho que você não podia ter encerrado de maneira melhor a frase, realmente é um grande resumo desse episódio, um episódio que para mim foi tão caro porque trouxe várias dores aqui que me identifico e acredito que muitos insiders também. A primeira delas que a gente falou lá no começo é de falar não e de saber que a prioridade do outro não necessariamente é a minha prioridade, saber entender o nosso espaço, priorizar o nosso tempo, priorizar as nossas vontades, priorizar aquilo que realmente tem valor para a gente, independente de ser, aliás, na área profissional, na área pessoal e ter o equilíbrio de todas essas áreas. Saber gerenciar o tempo é saber ter equilíbrio e não está errado de pensar em você primeiro. Isso a gente também tem que aprender, não adianta a gente querer ser querido por todo mundo, a gente tem que saber dizer não e tem que saber responder as coisas na hora certa. Me chamou a atenção falando ali das mensagens, muitas vezes a gente se pega assim, querendo responder para ontem, para agora. Será que, relembrando até um outro episódio que a gente teve aqui há pouco tempo, falando de será que daqui dois anos vai fazer diferença? A gente vai lembrar daquela mensagem urgente? Se a gente lembrar é porque realmente ela era urgente, era importante? Se não, não tem sentido, né? Então, acho que é um pouco disso que ficou para mim de um episódio incrível com o Alan. Queria agradecer mais uma vez a participação dele aqui com a gente, agradecer a audiência de vocês, Insiders, por estarem aqui com a gente mais uma vez e sempre e deixar aqui o nosso recado final. Se você curtiu esse episódio, compartilhe e siga a gente nas redes sociais arroba Insidercast no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser apoiar, patrocinar ou então, até porque não, fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, manda um e-mail para a gente no contato arroba Insidercast.com.br A gente se encontra num próximo episódio. Até lá!